Música 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 Salve os garota aqui Não Que que te fez 2 Mapa aqui do disco Beleza? Teixeira normal Mas vamos ver aqui né O guia de jogo Do que que te fez Que que te fez Fica ai Vamos começar Vamos botar Eu vou no Metal Difícil de 3 Metal Vamos Começar aqui no Metal Nossa Vamos começar No Metal Vai carregar ai Tizão Carregar ai Mental Mental Tretas Mil Tretas Carregar ai Carregar ai Vamos começar a primeira Waze Waze 1 Zumbis Beleza Mental Cadê o zumbi Cadê o zumbi Cadê o cê doido Eee Toma Toma Eta porra Eee ooo Rapá Vem vem Ah não 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 Vamos Quando vai pular Eu quero Eu quero Nossa quanta espada Vé cê viu Quero A eu queria mas Sei lá, velho, mil tretas Vamos Ah, não tenho nem o Gold, velho Não matei ninguém, porra Ah, sozinho também é foda, velho Na moral Vamos se esconder aqui, galera Não fala pro zumbi não, velho Ah Eita, porra Que velho, eita Caralho, tá na mental Esse zumbi é forte pra caralho Caralho Oh, na moral, velho, isso aqui tá no mais Não, no meio tá mais difícil, velho Na moral Aê 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 Agora é isso Aqui, eita, porra Aqui Olha que tá level 1, velho Imagina Nossa, velho Eu penso que o mental é mais fácil É o mais difícil, velho Será? Cadê o próximo? Nossa Tô em Dark Craft, tá ligado? Nossa, velho Não, ô, tá zoando comigo, né? Tem uma TNT aí, não? Uma nuque, velho Explodir esses já tudo Não Eu vou derrubar, vou derrubar Ah, viado Eita, porra Nossa, velho Não, ô, na moral Zumbi, toca Ah, já sei Vamos lá Ah, só precisava Tava 10 Aí eu vou e pe... Com o meu dinheiro Nossa Ai, tô falando muito joia Cadê? Eu quero mais Aí, rapaz Você acha que sou o quê? Ah, não, velho Não, na moral Eu vou... Como que eu volto lá pro começo? Na moral Não Spawn, sei lá Eu vou tentar votar lá, galera Já eu voto Sei lá O que eu faço Ah, galera Eu não consegui votar, não Botei aqui só no Easy Vamos ver se muda alguma coisa Sei lá Meio treta, velho Namorar É muito foda Muito foda, velho Não, foi muito Sei lá O que eu falei, velho Muito difícil, velho Pra mim, é Pelo menos é, tá ligado Porque, tipo Tô sozinho Com a espada de madeira Encantada Com alguma coisa Aí que eu não vi Um 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 Peraí Tá no início Cadê? Vem Um Mais assim Um Aí, vai Aí, rapaz Eita Agora tá vindo Um Um Cinco mil Zumbi atrás de mim Na moral Sai Ai Travou, travou, travou Caralho Não, ô Tá de sacanagem Esse zumbi, velho Não Na moral O zumbi dá três Caralho Não, ô Tá de zoeira Comigo, né Velho O zumbi me dá um hit E assim com o coração Caralho Ó Voltei aqui Olha aí, ó Eu Nossa Eu Tive que botar o mapa de novo Porque eu não sei Voltar, velho Na moral Então Ah, como que eu não vi isso, ó Ó, sei lá Deve ter alguma coisa, ó Creeper, zumbi Estível Volta normal, velho Que, puta que pariu Serão, velho Serão É, galera É Comente aí Não É Comente aí nos comentários Bota aí nos comentários, galera Como Que eu volto pra lá Sei lá Se tem Não, tem algum jeito Tem, mas Não sei como é Mas Sei lá Comenta aí Como é que Bota Se você já jogou Num Que que eu fiz Beleza Tô por fora Ai, começou Vem Aí Eita, porra Vem Vem, diabo Vem Vem Você Aí, rapaz Eita, velho Nossa Deu a que ideia de agora Vem, ó Esco um zumbi, velho Nem no survival Assim Vai que é Sei lá Ah, não Não Nossa Como eles não bateram em mim Aí Aí, tá vendo Normal é mais fácil Tirar menos dano Ele, velho No No mental Ele tira Assim, coração Na moral Nossa Vou ter que Ficar com o pé Opa E aí E aí Tizão Eita Porra Ah, não Véi Deixa eu Parar a vida Aí Rapidão Não, velho Não custa nada Ah, não Caralho Corre Eu sou Gordo De merda Beleza Tenho que ficar No lugar Com menos Zumbi, velho Caralho Tô com 16 De coisa Ali Eu quero Nossa Ah, não Vai me derrubar Aí Não Não Corre Corre, velho Caralho Aí Rapaz Olha Chegando que eu sou quem Consegui 18 de gold Vou mais Uma wave Começar Ó O sistema de redstone Ó Mil tretas Começar wave Wave 2 Aranha Velho Não Eu prefiro matar aranha Do que Alguma coisa Sei lá Eu acho que eu gosto Mais Velho É ruim que ela sobe E fica pulando Nas coisas Velho Cadê Ah Nossa Velho Ah, não Vou morrer Pra essa aranha Velho Ah, não Não, não Caralho Tomei a aranha Pulou Lá Do Ó O que Tô Andado Do Prédio Velho Nossa Ah, não Filha da Puta Não Oh Não 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 Ai Eu perco Meu dinheiro Todinho Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deu um like aí E se vocês tenham gostado Deu um Nossa Quantos Quantos Deu um Um like O favorito Comente aí galera É Se vocês sabem Como volta Lá Beleza E se vocês querem mais vídeos do Cake The Face E E é isso Tchau Tomei uma flechada Na cara Então